Churrasco, moda e marra pra vocês, ao vivo! Agora pode, né? Nós estamos separados há mais de ano Mesmo assim te amo tanto e não consigo te esquecer Sua imagem está gravada em minha mente E me deixa tão carente, dependente de você Como dói ver você com suas amigas Fomentando nossas brigas, tudo que houve entre nós Num momento finjo até não sentir nada Mas por dentro a dor me arrasa e me faz chorar depois Vê se a solidão me machuca Ah, tá faltando você pra mim Ah, tô sentindo uma coisa estranha em mim Isso é o meu fim Já é tarde É quase madrugada, eu não dormi Com você no pensamento a insistir Que eu não durmo sem falar contigo Só liguei, liguei pra te dizer que eu te amo E os momentos que felizes nós passamos Se morrer, irá morrer junto comigo E ao dormir E ao dormir Sozinha este ver em seus lençóis Abraça o travesseiro e pensa em nós A impressão irá sentir o meu calor Vá Agora já eu te ouvir Posso sonhar Sentir as suas mãos a me apagar Vivendo a paz desse amor É nós É nós A CIDADE NO BRASIL